É verdade, Jonas. Olha, nós acompanhamos a sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que é, inclusive, transmitida ao vivo no canal do Tribunal, no YouTube, e as pessoas têm acesso ali a sessões de julgamento. O Paraná inteiro acompanhou, até porque esta situação repercutiu muito aqui na região, à época dos fatos, lá em 2017, quando foi deflagrada a Operação Ígia. E dois dos réus que estavam ainda com os processos em andamento na esfera penal, que era o ex-secretário de Administração de Pato Branco, Wanderlei Crestani, e também o servidor público aqui de Pato Branco, que à época era chefe da Divisão de Iluminação Pública do município de Pato Branco, Ademir Vendrúsculo, foram ontem absolvidos nesta sessão, que eu acompanhei ao vivo pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Estou aqui com o doutor Devon de Fas, que fez a defesa ontem oral no tribunal. Doutor Devon, então, houve esta absolvição. A absolvição dos dois. O senhor representava o Ademir Vendrúsculo e acabou repercutindo também lá na questão do ex-secretário Wanderlei Crestani. O que acontece a partir dessa sentença e qual foi a tese que o senhor defendeu no tribunal e que foi acatada por 5 a 0? Na verdade, ambos os acusados estavam discutindo a questão das provas existentes no processo. E desde o começo, quando eu assumi a defesa do Ademir Vendrúsculo, uma pessoa íntegra, correta, uma pessoa com mais de 35 anos de prestação de serviços para o município de Pato Branco, funcionário da Copé, uma pessoa de um grande valor ético e moral. E desde o início da defesa, quando eu assumi, após a sentença dele, eu vim discutindo, como também a defesa do Crestani o fez, a questão das provas do processo, discutindo a necessidade de uma melhor interpretação sobre todo esse contexto. Em razão disso, foi interposto o recurso de apelação ao Tribunal de Justiça do Paraná, que na oportunidade do julgamento desse recurso, por dois votos a um, manteve a sentença proatada pelo juiz aqui da comarca de Pato Branco. Ontem foram julgados embargos infringentes, que foram postos contra a decisão que julgou o recurso de apelação, com a decisão, por cinco votos a zero, de absolvição, dentro de um aspecto de valoração de provas, assim como na invocação do indúbio pro réu, porque realmente, na minha concepção, não existe ali no processo provas de prática de crime. Essa foi a decisão do Tribunal de Justiça ontem. Desta decisão, cabe ainda algum recurso? Os dois réus estão definitivamente absolvidos? O julgamento que aconteceu ontem, a imprensa já imediatamente procurou, fazendo contato, objetivando informações. A verdade é que agora tem que aguardar a lavratura do acordo, que vai ser publicado. Publicado o acordo, o Ministério Público tem recurso a ser interposto, caso entenda que caiba recurso, que seria recurso para Brasília, recurso especial, recurso extraordinário. Na visão da defesa, esses recursos não são mais cabíveis, porque a matéria de ontem ingressou no exame probatório e não é viável, na via do recurso especial e do recurso extraordinário, a rediscussão da valoração probatória. Obrigado, doutor Devon Defarce, portanto, atuou na defesa de Ademir Vendrosco e ontem, por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a tese defensiva, absolvendo-os, então, daqueles processos em que eram réus, lá na Operação Ígia, oriundos lá do já longínquo ano de 2019. Voltamos com você, Jonas. Tchau, tchau. Obrigado.